A gente vai conversar com o irmão da vítima que não quer se identificar, porque ele estava aqui no momento que esse rapaz chegou e ainda está processando toda a informação. A ficha não caiu para ele, ele não quer se identificar, mas eu vou conversar aqui com ele agora para a gente entender melhor. Como eu sempre falo, boa noite por uma questão de educação, porque a gente sabe que a sua família está aterrorizada com tudo que aconteceu, mas explica melhor para a gente. Quando ele chegou hoje aqui, por volta de meio dia, não foi isso? Como é que foi o desenrolar da história? O que ele falou? A primeira pessoa que ele conversou foi você, não é isso? Foi eu. Foi quando a hora que ele chegou, eu me liguei logo, porque eu estava lá atrás deitado na rede. Aí ele chegou, eu escutei a zoada dos cachorros latinos e a zoada dele em cima na casa. Eu escutei, isso foi ele que chegou. Aí quando eu pensava que não, minha mãe foi lá atrás, fulano, fulano, guaiá. Ele chegou aí, ele está armado, viu? Não vai atrás dele não. Aí eu saí, né? Não, eu não ia fazer nada com ele, eu fui só conversar com ele, porque eu sabia que ele estava armado. E eu não sabia que ele ia matar gente ali. Eu pensei que ele só estava ameaçando, pô, só para intimidar. Aí saí para conversar com ele, tudinho. Aí, pô, está fazendo o que aí? Cadê a Cláudia? Não, rapaz, quem tem que saber dela é tu, porque é o marido dela. Eu não sei não. Ela está sumida faz tempo, ninguém sabe onde ela está. Aí ele desceu. Aí eu peguei e disse a ele, Meu irmão, sabe o que é que tu faz? Se for para ficar vivendo assim em atrito, pô, vivendo em atrito, é melhor se separar, pô. Tu segue o teu rumo, ela segue o dela e pronto, acabou. Aí, não, e meu filho, e meu filho? Não, teu filho a gente toma conta, pô. Teu filho a gente toma conta. Não pode se preocupar com isso, não. Então ele demorou bastante tempo. Vou pedir só para você descer mais um degrau, a gente não vai identificar você aqui. Ele demorou muito tempo. Você tentando despistar ele, você já tinha informação de que ela estava aí na casa? Estava, pô, eu sabia, eu estava junto com ela. Mas você temia, claro, pela vida da sua... Claro, mas eu ajudo a tua, eu não estava nem com medo. Nem com medo dele nenhum, porque eu saí fora aqui para falar com ele. E aí, depois que você conversa com ele, achando, crendo de que ele iria embora, o que você faz? Você sobe justamente a escadaria aqui, é isso? Subo a escadaria aqui e venho para casa da família, né? Conversar, né? Eu pensei que ele ia se embora, né? Que ele ia ficar sozinho ali. Aí foi na hora que eu subi, ele entrou no beco ali, viu a janela aberta, subiu a janela pelas paredes ali, aí viu ela deitada na cama e efetuou o disparo. Meu Deus, eu imagino que no momento que você estava conversando, a Cláudia estaria no quarto ouvindo tudo. Estava deitada no quarto. Eu acho que ela estava ouvindo, que ela estava acordada. Ela estava dormindo. E aí, na sequência que ele comete esse crime, o que que acontece? Você estava onde? Quando você ouviu os disparos? Eu estava aqui em cima na casa da família. Nessa hora você teve a certeza que teria ocorrido? Foi. Agora, na hora, eu pensei que era minha mãe. Que minha mãe que estava conversando com ele na frente de casa. Na hora dos tiros, eu botei a mão na cabeça. Meu Deus, foi minha mãe, velho. Aí eu só vi ele correndo ali com a pistola, pelo beco. Com a arma na mão. Ô, saiu correndo feito doido aí, ó. Chegou lá na frente, tinha um carro esperando ele no colégio ali. Ou seja, tinha um carro já esperando ele. Você acredita que foi um carro de aplicativo ou alguém que ajudou ele? Isso aí eu não sei. Foi alguém que ajudou ele. Você acredita? Eu acho que foi alguém que ajudou ele. Não foi aplicativo, não. De sério, foi um... Eu não sei nem a cor do carro. Não marcaram nem a placa direito. Agora, uma pergunta que todo o estado de Pernambuco deve estar se fazendo agora é por qual motivo ele tirou a vida da Cláudia? Se é que tem motivo para fazer uma coisa dessa. Não tem outra coisa, outra resposta, não. Pô, é ciúme. Não tem outra, não. Ele era muito possessivo? Muito, muito mesmo. Ele queria dominar de todo jeito. Por exemplo? A mulher. Por exemplo, o que ele fazia? O que ele fazia é onde ela trabalhava mesmo, em Tranqueiro de Neve. Ele trabalhava lá. Ele não podia ver um cara para pedir informação a ela, que ele ia lá e saia arrastando ela pelo braço. Aí arrastava ela para um cantinho. Uma menina disse a mim que trabalha com ela, estava aí. Aí disse que arrastava ela para um cantinho, um em cima assim, um degrau em cima, onde ninguém via. Aí chegava lá, começava a tirar no cu ela. Quando elas chegavam perto, ele começava a beijar ela, a tapear. E vem cá, você acredita que ele tinha ciúmes até mesmo de você? É isso? Você é irmão da Cláudia, ele teria ciúmes de você? Poderia ser que ele era psicopata, pô. Poderia ter. Psicopata mesmo. O bicho era doido. Eu não sei não de onde veio aquele cara mesmo. Há quanto tempo eles estavam juntos? Há uns três, quatro meses. Estavam juntos assim. Agora foram morar juntos, estavam morando juntos há um mês. E moravam justamente aqui no bairro, só que em uma outra casa? Era, lá na frente. E aí depois que ela resolveu se desvociar, separar dele, ela foi para a casa de uma amiga, é isso? Foi para a casa de uma amiga, lá em Pontes Carvalho. E a família pediu para que ela não viesse? Não viesse para cá de jeito nenhum, que ele ia vir atrás dela. Aí. E foi o que aconteceu. Ele veio ontem à noite, pô. Como é que foi? Ontem à noite, ele esteve aqui, o que ele fez? Não, eu já estava dormindo. Eu nem vi, eu nem sabia, foi no início do outro dia. O pessoal conta, inclusive, que ele veio aqui até ameaçando ela. Foi, ele disse que ia matar ele, a família, pô. Ele disse. Que ia, vou matar você se você me deixar, vou matar você e sua família. A família, vocês, de alguma forma, desconfiava dele, de que isso poderia ocorrer? Vocês aprovavam esse relacionamento? Rapaz, por mim, eu não tinha, eu não conhecia ele direito, não tinha muito contato com ele, não. Era ele lá e eu cá, tá ligado? A gente nunca foi de se aproximar muito, não. Mas eu não aprovava, não, isso. Não aprovava, não. Depois que eu subi desse negócio aí mesmo, ó. Então, vamos lá.